Música Hey brothers Som testando, um, dois Salve campanita que eu não tenho o que fazer, tudo bom com vocês rapaziada? Tamo aqui pela primeira vez novamente de novo E hoje nós vamos ver aqui aquelas pessoas que a morte vem buscar Só que Deus diz, não, não, pera ainda, hoje não é seu dia ainda não Hoje nós vamos ver as pessoas mais sortudas do mundo, cara E eu conheço um macete bem louco pra você ter sorte na vida É um negócio que várias pessoas usam pra ter sorte na vida Eu não queria falar pra vocês aqui, mas eu vou falar porque eu gosto de vocês, sabe? E eu quero que você tenha sorte na vida Sabe o que é que você precisa pra ter sorte na vida? É deixar o like e se inscrever aqui no canal Deixa o like e se inscreve aí que você vai ter sorte na vida, cara Pode confiar, sou eu que tô falando Eu tô falando, vocês sabem que é verdade, né? Mentira! Então é isso rapaziada, se você for novo aqui no canal, deixa o like e se inscreve aí Quem não deixar o like e não se inscrever é coro Vai, mostra aí Ai, velho Eita bexiga, meu parceiro esse aqui morreu e voltou a vida ligeirinho Você tá maluco, olha a sorte do Dodi Me deu até uma agonia aqui, velho Já esses dois amigos estavam se divertindo, escorregando na neve Até que eles derraparam pra outra pista E literalmente passaram a centímetros da morte Eita bexiga Olha, deu sorte, hein, careca Tá vendo aí, rapaziada Os calvos serão salvos Os mergulhadores estavam apenas curtindo quando uma baleia de um barque surgiu do nada E eu não tenho ideia como eles não foram parar dentro da boca dela Mas esse é o mais sortudo Ele está pulando em uma ponte a mais de 150 metros de altura Só esqueceram de amarrar ele Agora imagina se ele escorrega Inacreditável, cara Acho que se ele soubesse que não estava amarrado ali, ele tinha caído Porque acho que ele estava se confiando, tá ligado? Pô, eu tô aqui, eu vou pular de bota Se eu cair aqui, eu tô amarrado mesmo, não morro O cara tava solto, velho Pessoas mais sortudas que sobreviveram ao impossível E o último vai chocar você Jenna Jazz foi mordida por um morcego raivoso aos 15 anos E depois de alguns dias, ela foi levada para o hospital com sintomas de raiva Como a doença já estava avançada A vacina provavelmente não faria efeito Ah, foi daí que surgiu o Covid Então uma brilhante equipe de médicos decidiu colocar Jenna em coma induzido Esperando que seu corpo produzisse anticorpos para combater o vírus A técnica funcionou e Jenna se tornou a primeira pessoa a se recuperar de uma infecção por raiva sem vacina E aí depois veio o Covid e você já sabe o resto da história A bonde de 24 anos foi atacada por um grande tubarão branco Que agarrou sua cabeça e braço e a arrastou para debaixo d'água No entanto, o tubarão de forma milagrosa soltou Lisa Não gostou do sabor Ela conseguiu subir a superfície onde foi resgatada e levada a um hospital Conseguindo se recuperar completamente depois de várias cirurgias E finalmente Alcides e seu irmão Edgar Que trabalhavam como limpadores de janela em Manhattan Quando os cabos que seguravam a sua plataforma se soltaram Fazendo eles caírem em 144 metros até o chão Infelizmente, Edgar perdeu a vida Ué, mas não é uma coisa para eu estar rindo, mas não é as pessoas mais sortudas do mundo Esse, pelo que eu vi aqui, não teve muita sorte não Foi encontrado consciente e sentado Ah tá, esse aqui foi as pessoas mais sortudas do mundo, mas nem tanto O amigo do cara, infelizmente, acabou indo para o beleré As pessoas mais sortudas do mundo E durante uma tempestade Uma árvore Ela caiu exatamente Entre esses dois carros Caramba A sorte dos donos do carro, né velho E se eu fosse os donos Eu chorava de felicidade Ah, eu chorava também, mano Você tá maluco Um homem, sem querer Ele deixou as suas chaves caindo em cima de um bueiro E pra sorte dele As chaves Elas pararam dessa maneira Uma sorte dessa eu não tenho, mano Nem a pau Se fosse minha chave que caísse ali Eu ia tentar pegar E ainda derrubaria meu celular Esse homem, ele tava em alta velocidade Em uma avenida E pra sorte dele Esse pássaro passou em cima do radar E ela conseguiu impedir Que esse homem tomasse uma multa Por estar dirigindo em alta velocidade Que coisa, não? Esse casal de adolescentes Resolveram comprar um jogo de tabuleiro E um brechó Só que dentro desse jogo de tabuleiro Eles acabaram encontrando anéis Que valiam milhões de dólares Uma garota, sem querer Ela deixou seu celular cair dentro de uma privada E o que ela não imaginava É que o celular dela Iria parar nessa posição Caraca, velho Se o celular caiu Como é que tirou a foto? Durante uma gravação A mãe dessas crianças Gravou um momento exato Em que o filho dela Escapa de um acidente Olha isso, cara Alguns anjos da guarda Não tem asas E esse vídeo aqui Prova claramente Olha Esse homem Com certeza Ele ia acordar no hospital E não ia saber nem o que aconteceu Mano, mas é muita sorte Que esses caras tem, velho É a morte passando assim No pé do vidro do cara Oi, meu chapa Essa garota tem um reflexo inacreditável Ainda mais por ter escapado De um acidente desses Esse vídeo comprova definitivamente A frase salvo pelo gongo Olha, olha Ai, cacete A maluca Nunca foi sorte Sempre foi Deus Esse carro é tão sortudo Que a árvore caiu no mesmo formato do carro Olha isso Não, ali Ali é o destino, velho Aquela árvore nasceu Pra cair Neste exato momento E esse carro estava parada É o destino Já tá Quando ela nasceu Ela já tava programada Pra cair Pra nascer dessa forma Pra cair neste lugar Em cima deste carro É o destino Já tava tudo escrito Essas são as pessoas Mais sortudas do mundo Esse homem estava andando normalmente Por essa calçada Mas segundos depois Que ele passou por essa loja Donada, tudo desaba Por muita sorte Ele saiu e lê É muita sorte, velho Cê tá maluco Eu sou um cara desse aí Eu já ia Naquela hora ali Que eu tô com aquela sorte Eu já ia fazer uns bilhetes de loteria Pra ver se eu ganho alguma coisa Esse homem foi pescar Porém, ele não pegou nada Mas quando estava indo embora Um peixe simplesmente pulou na rede dele Ah, velho Como isso, cara? O peixe certamente Tava desgostoso da vida Ah, quer saber? Não quero viver mais não Eu quero virar um churrasquinho mesmo Quero virar um fritado Bem delicioso Com leite de coco Quer saber? Me espera aí Me espera aí Fui! Quem não deu like E nem se inscreveu neste canal Fará isso no futuro Ó, ó aí, ó Tá vendo? Quem não deu like Se inscreve Se inscreve aí Tá vendo? Até o cara que eu gostei Gostei desse cara Vou até seguir aqui As pessoas mais sortudas Que já existiram Vai, mostra Esse motoqueiro Caiu da sua moto E é assim que ficou O estado do capacete dele Ô, louco, velho A boa notícia é que agora o capacete Virou uma tábua de cozinha Dá pra cortar umas carnes aqui em cima Caramba Se encontrar um trevo de quatro folhas Já é difícil Imaginem encontrar um de cinco Duas vezes Esse homem estava dirigindo Até que um objeto afiado Atravessa o seu carro Olha isso, velho E vocês podem ver Que passou tão perto Que até rasgou a camiseta dele Tá doido, velho Ô, louco Olha o carro lá Nossa, filha Olha o cara pulou, velho Nossa, quase pegou no pé No calcanhar Aquele ali não é tão sortudão Ele é muito ágil Tá ligado, velho Ali misturou sorte com agilidade Porque só sorte não basta, não Tem que ser ágil também Certamente fosse eu ali A sorte viria Mas eu não seria muito ágil Certamente eu me arrombava Meu Deus Nossa senhora Caramba, velho Eu vou ter que botar em câmera lenta, mano Ah, os caras do você Sabiam Esse aqui é o você Esse aqui é o sabia Mano, se liga, velho Ele já veio caindo, olha Olha Bateu na moto Bateu no pneu, ó De leve Eita caramba Nossa, mas ele passa A cabeça dele passa Olha, olha, olha Aí passou na mão, não passou? Rapaz Rapaz Sorte Sorte, hein Oxe No meio de dois caminhões Você cai de morto Era pra você virar o quê? Só uma papinha, né, velho E esse cara que pisou no prego Passou pelo dedo dele E não furou ele Tá, tá Como assim? Passou pelo dedo e não furou Então não passou pelo dedo Passou pelo lado do dedo, né, irmão? Esse aqui também foi por pouco E esse sortudo Que quebrou o ovo E tinha duas gemas Ah, isso já me ocorreu, irmão Eu também quebrei o ovo Veio com duas gemas já Eu até fiquei pensando Que miséria é isso aqui, velho? Que é isso aqui, mano? Será que isso é um ovo mesmo Ou é criado em laboratório? Sortudo mesmo é esse cara Que achou um cheeto gigante No pacote Esse com certeza eu queria Isso me lembra, cara? Que eu fazia isso, cara Eu pegava o salgadinho aqui Pegava outro aqui E ficava juntando Até ficar um cordão De salgadinho assim Grandão Velhos tempos, cara Quer dizer, velhos tempos não Eu ainda faço isso Pessoas mais sortudas do mundo Um homem percebeu Que estava a milímetros De pisar nesses pregos Agora esse teve muita sorte Estava no trem Quando percebeu Que estava do lado Do ator de Piratas do Caribe Passaram a viagem toda Conversando com ele Como é que você quer ver? Que eu vejo o negócio E está com a cabeça na frente A pessoa se levantou da cama Igual todos os dias E alguns segundos depois Uma árvore Tira a cabeça da frente O cara com a cabeçona na frente Se contasse um pouco mais A árvore Acabaria com o esquilo Beleza, irmão Beleza, irmão Você quer que eu veja um negócio Com a cabeça na frente, velho O cara com a jaca na frente do vídeo E quer que eu veja Mas, rapaz O capacete desse jogador Caiu enquanto ele corria Mas acabou voltando Para sua cabeça sozinho Ah, mentira, velho Mentira Quero ver isso aqui de novo Olha isso, cara Olha isso, cara Parece até desenho animado, velho Isso aqui só pode ser edição, velho Não é possível, não Caiu de um caminhão Enquanto ele estava andando Mas de forma impressionante Voltou para dentro do caminhão Duas vezes E esse time que pensou Ter perdido o jogo Mas faltando um segundo Para o fim da partida Um garoto arremessou a bola Do outro lado da quadra Conseguindo virar E ganhar o jogo Para a sua equipe Caramba, cara Isto é incrível Eita, 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 eita O cara se segurou Caramba, velho A minha... A reação ali A reação do cara Isso foi um tiro Aquilo foi um tiro, velho No chapéu do cara Olha Tá malo Eu não tenho nem 10% Da sorte desses caras, velho Então é isso aí, rapaziada Trouxemos aqui As pessoas mais sortudas do mundo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, sabe o que fazer Chega aquele like Se inscreve no canal, cara Então é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido E até a próxima Falou-se E até a próxima